Comecei a minha vida aqui em 87, 88, praticamente da mesma maneira que estou voltando hoje. Fazia parte de uma colegação, de um Estado que tinha muita perspectiva, mas tinha muito mais esperança, como também tinha na sua bagagem muita intranquilidade e muitas incertezas. Os problemas sociais de Cienar eram de um tal volume, as frustrações do cearense eram de um tal tamanho que a gente realmente se admirava quando andava pelo interior. Aparecia o moço dos olhos verdes que transmitia naquele tempo a convicção de um trabalho na transformação de uma sociedade. O que ele prometia era praticamente fosse trabalho. E fiz parte exatamente dessa equipe, vindo nessa caminhada, navegando nesse rio, andando nessa esperança, surfando principalmente nesse desejo como cearense. Cheguei aqui como suplente e pouco a pouco as coisas foram acontecendo. Já no mandato de 90, discutei, inclusive, concorrendo em Sobral, com Alexandre Figueiredo, figura estupeira, maravilhosa, amigo. Com Cid Gomes, naquele tempo começava a substituir o irmão dele, que era o Cid Gomes. A gente conseguiu naquele tempo ser, ou sem votar, e conseguiu antecer uma quarta posição no dos pleitos de eleição de deputado estadual. Hoje, vendo o Osmar presidindo essa sessão, vendo o Zezinho sentado ao seu lado, eu sinto a saudade do passado, mas sinto a esperança misturando o velho com o novo. Os que aqui chegaram depois, os que aqui renovaram o parlamento, e que hoje fazem parte de um novo momento de convicção, e ao mesmo tempo de oração e de direção de uma esperança social. Vim aqui hoje, bem renovado. Fui fazer uma experiência no interior, matando saudade de Camarinhão, conhecendo pés de preá, mas de perto, vendo as dificuldades das agruras da natureza, das intempédias do tempo, e cheguei aqui, tudo dizendo hoje, com a coisa, posso estar mais breve, mas estou 100% mais renovado. Aprendi para que entrei em uma escola chamada vida, chamada dificuldade. Fui para perto exatamente dessa dificuldade. E aqui, eu queria fazer uma dedicação exatamente a essas dificuldades. O Cariri, praticamente, quando eu fui ser prefeito em uma cidade do interior, o Cariri começava na Babá e terminava exatamente no Cra, era o Crajubá. E eu fiz parte exatamente de um discurso que mandaram parar. Não é isso, não. E eu insisti exatamente nas audiências públicas, que era a vez, era a hora de se modificar e se desse também chance aos menores. Eu sempre defendia a industrialização. A fábrica de calçados pode ser uma cidade grande. A fábrica do Apetrejo, da Vivela, pode ser uma cidade pequena, através exatamente de criatividade, de envolvimento também. Hoje não é só um emprego, hoje existe uma coisa de diferença. chamada Geração de Renda. Tem uma música, exatamente, de um conjunto que diz Einstein, Pedro de Ouro. Quer dizer, eu comecei uma brincadeira. Diz assim, me chamou, me insultou, me inflamou, me deu muita corda, deu muito mais corda do que eu precisava. E eu já me considerava, assim, um pouquinho arquivado em termos de parlamento. E eu disse, eu vou dar uma brincada para ver realmente se essa coisa acontece. Uma candidatura, que se fosse assim, a gente compararia com uma ação de rainha. Era gemendo e chorando no vale de lágrimas. E eu realmente fiz isso. Todos os lugares que eu frequentava estavam ocupados e bem ocupados. pessoas que, vamos dizer, frequentemente, usaram, ocuparam espaço. E eu tive que, exatamente, aceitar e ver com um banco, uma pontinha no banco, para naturalmente plantar a lua esperança. Ainda fiz em 90 dias 18.716 boas. Dizem que o nosso pai...